O que acontece agora é que Lula pode ser proibido de pisar em Portugal. As declarações foram fortíssimas, pessoal, e polêmicas. Elas foram feitas por André Avertura, líder do Chega Português. Até aqui a notícia do portal Metrópolis, que diz assim, Candidato a primeiro-ministro de Portugal, disse que se eleito, o pessoal vai impedir de Lula entrar no país. Abre aspas pra ele. Olha só como foram fortíssimas as declarações. E eu já quero até que você comente sobre isso, já que está gerando grande polêmica internacionalmente, e aqui dentro do próprio Brasil, dividindo os eleitores das duas partes que começaram a discutir sobre esse assunto. Se insistir, vai para a cadeia. Mas ele já sabe o que é isso também. Não será uma grande novidade pra ele, afirmou André Avertura, líder do Chega. Tudo isso aí foi gravado, ele fez esse pronunciamento. E é interessante ressaltar que a relação entre Brasil e Portugal sempre foi muito amistosa. Se ele for eleito, ele já avisou que essa amizade vai basicamente acabar ameaçando até mesmo prender o presidente de um outro país. Aqui ele fala o seguinte, no Brasil o debate esquentou entre os eleitores, é o que está na matéria. Qual é a sua opinião sobre isso?